A paralisação dos caminhoneiros também está afetando a área da saúde. Em Poços de Caldas, a prioridade é o atendimento de emergência. E os pacientes que estão internados correm o risco de ficar sem comida, já que o estoque só deve durar até amanhã. Vamos ver, balança aí. De acordo com o secretário de saúde, a prioridade são os atendimentos de urgência e emergência. Alguns serviços, como os atendimentos a domicílio e transporte de pacientes para tratamentos como fisioterapia, por exemplo, estão suspensos. Alguns serviços, como transporte sanitário para fazer fisioterapia, algum retorno de consulta, a gente está tendo que suspender. Os hospitais, oxigênio e medicamentos não estão em falta. A gente tem medicamento para mais um mês, os gases medicinais, o oxigênio, por exemplo, a gente conseguiu também dar uma normalizada. A situação mais preocupante é dos pacientes que estão internados. A empresa, que é responsável pela distribuição dos alimentos, que desde o início da paralisação dos caminhoneiros vinha adaptando o cardápio, informou por meio de um comunicado que só consegue garantir as refeições dos pacientes até amanhã. Nós estamos tomando as nossas providências para ver se algum veículo do município pode assumir essa distribuição. No SAMU, os atendimentos não foram prejudicados. As quatro viaturas estão com os tanques cheios. No último sábado, os caminhoneiros procuraram os responsáveis e ofereceram óleo diesel. Prontificaram, ofereceram e falaram que qualquer tipo de problema que tivermos com diesel ou com qualquer desabastecimento das viaturas, eles fariam até mesmo retirada de diesel dos próprios caminhões para abastecer nossas viaturas. O médico também afirma que a população tem sido compreensiva. Pelo menos 30% dos casos clínicos são resolvidos com orientação. A gente orienta tratamentos em casa, tudo. A população, no momento, ela tem sido bastante compreensiva nesses casos e tem aceitado bastante as nossas orientações e as nossas diretrizes. Além das doações dos caminhoneiros, o SAMU também recebeu ajuda dos agricultores da cidade. Ligaram aqui e ofereceram que a qualquer momento, se ficarmos sem combustível em uma das viaturas, eles prontamente disponibilizariam diesel para a gente. O estoque do banco de sangue do Hemocentro, que nessa época do ano normalmente já é baixo, estava no limite. Pelo menos, por enquanto, foi normalizado. A gente precisa de uma constante nas doações. Hoje a gente consegue restabelecer o estoque. Amanhã já é um outro dia. Depois de amanhã, outro dia. Então a gente precisa que as pessoas doem com continuidade. Cerca de 40 caminhoneiros deixaram os postos de paralisação e foram até o Hemocentro. Tudo que está acontecendo, entre a respeito ao SAMU, a respeito das doações de sangue, lá em cima, lá no PRF, lá doaram diesel para o bombeiro ontem. Então é organizações dos caminhoneiros. A paralisação dos caminhoneiros que entra no oitavo dia parece não ter previsão de acabar, já que apesar do governo afirmar que um acordo com a categoria já foi assinado, o impasse parece estar longe de ter um fim. O presidente faz acordo entre eles lá mesmo. Só que nós caminhoneiros não podemos aceitar o acordo deles. Por quê? Porque ele faz por 60 dias. Aí o Brasil começa a andar de novo, voltar ao normal. Aí o que acontece? As tarifas deles vão fazendo, vai só subindo.